Ele tornou-se na Universidade de São Paulo, que trabalhou no Projeto Especial Brasileiro, e ele é professor agora em duas instituições do Estado do Paraná, no Brasil, na Universidade Federal e na Curitiba, e na Estadual de Contenadores de Janeiro. Portanto, como digo, ele é conhecido, portanto, ele é especialista em infra-actura e dinâmica em uma área de não-minhar, que é um tema que é bastante feroz, é um tema que corrida com muita física e que tem muitas ativações e várias várias grandes minhas e, portanto, hoje, vai-me-vos falar sobre este tema que está aqui, que é um tema que, portanto, será tudo, como vêem, e espero que a gente goste, está bem? Muito obrigado por ter ouvido o convite também, que está aqui, e para o cartão gautismo mais acessível, nós estamos preocupados com as modificações das trincas, existe alguns modelos de matemática para explicar a modificação das trincas, mas ainda não temos ainda as trincas como é, fissuras, é fissuras. Tem que fazer uma fissura, mas essa técnica é outra, vamos dar uma fissura, está bom. Então, o que nós temos com as fissuras? Nós precisamos de algum suporte básico em termos de um princípio matemático que possa, a partir daí, explicar as fissuras ramificadas, especialmente as ramificadas. Então, o que acontece? Nós precisamos de esse suporte matemático que é o princípio da máxima ativação de energia. Nesse princípio matemático do professor Ernesto Levy em 1981. Portanto, já faz alguns anos e eu trabalhei na modificação desse princípio para dar a ele uma contingência maior, porque é um princípio nascido na mecânica da fratura. Então, estou trabalhando para explicar essa parte das modificações que anteriormente não foram utilizadas. Então, o suporte já foi apresentado, sou profissional dos casos da bota contra a grossa. Então, vamos direto ao nosso problema. Então, nós temos aqui, suponamente, um shopping, ou um app, que eu não sei onde foi, tirar essa foto. Então, nós estamos usando as fissuras e elas também estão ramificando-se. Então, o processo de ramificação é um processo que tem várias panogramas. Nós temos várias formas de ramificação. Mas aquela que nós estamos mais interessados é aquela que se dá aulas energias com carregamentos muito rápidos de força, de tensão. E, portanto, é uma necessidade de se dar energia. Então, nós temos a base da nossa pesquisa. Tem sido os trabalhos feitos mais perto de todos. Na Universidade de Texas, onde ele fez ensinação pura em uma placa de acrílico, PNA. E, a partir daí, foi que se gerou todos os resultados que, desde 1960, não foram completamente justificados. Então, quem tem esses resultados? Então, quem tem esses resultados? Nós temos as previsões de divulgações, das primas, que é o processo de ramificação. Para esse material que acontece dessa forma, tem um articular. E também temos o processo de ruposidade das pessoas. Então, no formalismo do professor Silêncio, não havia a incidência dentro do cálculo matemático das ruposidades. Então, no meu trabalho, eu acrescentei a descrição fracal, vamos dizer assim, das ruposidades. E uma outra modificação foi feita também, para levar e recuperar as instabilidades. Então, a outra modificação que ele estabeleceu necessária, é que o Fiber, ele fazendo a função correlação entre a velocidade e a taxa quando ele se formava as superfícies de fratura, ele encontrou um tempo de correlação para o agrílico e para o rio. E assim também para os materiais. Então, para o agrílico, ele encontrou um tempo de 3 microsegundos e para o rio, 1 microsegundo. Então, significando que esse tempo de atraso entre a velocidade relacionada à energia que está sendo imposta ao material e à formação da superfície de fratura, aparece um atraso, um time delay. E cada um desses time delay se toma a característica do primeiro material que está sendo usado. E o que acontece também, é que isso está muito relacionado com os tempos de rebaixação, né, do teste do primeiro material. Então, essa simplificação não estava presente na teoria. Então, foi acrescentada para o meu trabalho, a ruposidade e o time delay. Então, ele, com o resultado da superfície de grau, o professor Maipé, ele encontrou uma velocidade crítica que é aproximadamente 0,34, da velocidade máxima das ondas de margem do material. E ele fez várias medidas em função do ambiente, da temperatura e outras coisas que ele podia controlar, inclusive a atmosfera, e ele percebeu que essa velocidade não se modificava. E também, o que não cuidava do movimento da trinta, a velocidade crítica para o disparo das estabilidades. E aí, ele relacionou a superfície, a amplitude da superfície de fratura com a velocidade, encontrando esse resultado experimental. Um outro resultado experimental é que a teoria devia que a velocidade seria ao máximo, a velocidade das ondas ray, das ondas elásticas livres no material. Mas, o que que acontecia com o aparecimento das estabilidades? Portanto, não atingia a velocidade máxima, além do que surgiam esses ruídos. Esses ruídos não eram ruídos de números experimentais, mas ruídos característicos da formação da luminosidade. Aquela luminosidade que eu mostro no slide dele. Então, o professor de luminosidade gostaria de explicar, por exemplo, a inatingibilidade da velocidade máxima, que seria esse fator de atenuação da luminosidade. Bom, então, ficava falando a parte da instabilidade. Ou seja, explicar o que acontece nesses ruídos, e como se foram as superfícies rugosas. Então, no meu trabalho, que é esse aparato experimental que veio assim, eu comecei a fazer o que eu chamei a sistemática teórica, né? Pra fazer a notificação do modelo e conseguir fazer um resultado mais próximo do experimental. Então, nós partimos da dinâmica da fratura, e de outras equações que foram operativas, aplicamos o princípio da máxima de situação de funções, né? Foi feita uma discretização das equações em termos de um time delay, e a aplicação que eu sinto em si, como tá aí no delay, naturalmente apareceu em equações iteradas, né? Que são equações que dependem de um passo anterior. Depois disso, nós conseguimos construir mapas iterados e mapas de verificação que representam os resultados experimentais, com os devidos ajustes. Então, qual é o problema que nós temos? A fratura, ela tem uma energia que é aplicada pelo carregamento externo, que se distribui dentro do material na forma de energia e deformação do material, energia cinética e energia de superfície para percorrer a briga. Além de quebrar as ligações, eu preciso de uma energia cinética para dar a briga do material. Essa energia cinética, ela começa a auxiliar devido a formação de uma superfície mucosa, e ela se divide em vários níveis de energia onde começam as modificações, né? Então, para a energia cinética, existe uma quantidade de energia sendo separada a cada um da meia mistura. Então, o que nós temos que fazer em termos de matemática? É contabilizar o excesso de energia entre o que é engendado no material e o que é formado em termos de superfície de fratura, na forma de potência. Potência de energia engendada e energia dissipada. Então, originalmente, o professor Schleppner propôs esse princípio, usando as refacias da elástica geotânica, e a desenergia de superfície do material na velocidade, dessa forma. Mas, com essa forma de matemática, ele apenas conseguia explicar a inatingibilidade, que nem as modificações. Então, fazer esse cálculo variacional desse integral, como que ia ser as equações clássicas, que o professor Schleppner propôs. Então, no meu caso, eu expliquei as referências elásticas, a taxa elástica unânica, a velocidade, que é a quantidade de informação entre pequenas unidades de superfície, como a energia fundamental, e o número do bom comprimento multiplicado pelo fator de luminosidade e de luminosidade. Essa aqui é uma caracterização, como eu disse, matemática, básica que dá para incluir a teoria fractal ou antifractal dentro desse contexto. Não necessariamente que todos sejam fractais, mas dá para incluir o caso dos fractais aqui. Esse aqui saiu pela inigração dinâmica clássica, e aplicando esse cálculo variacional, nós conseguimos chegar ao princípio de conservação da energia, multiplicando a força pela velocidade, a resistência, a força resistente também pela velocidade, como atraso. de conservação da energia, como a energia e a energia gastam na superfície, que fatura essa condência atrás. Então, a consequência que foi diretamente da inserção desse tempo, é uma conservação de energia com o álcool do tempo. Bom, a partir daí, nós temos uma silvação que também foi feita, não é o único, mas é para ilustrar o que acontece com a ponta de uma trilha durante esse retalho. Então, alguns materiais formam uma zona para que a trilha comece a se propagar. E essa zona vai sendo arrastada na frente do material. Então, nesse caso aqui, é uma pequena ilustração do que pode estar acontecendo na ponta da trilha. Bom, então, como está ali a lei, nós conseguimos equacionar esse termo com o termo característico, dependendo de grandesas que foram mostradas anteriormente, que seria o excesso de energia, a taxa elástica e o elemento mínimo característico das aplicações químicas ou dos parâmetros que estão relacionadas às fraturas mínimas. E, com a velocidade do atraso, fazendo essa relação com uma função de atraso, nós conseguimos montar uma equação que, para o caso mais simples, que é uma atração pura, evidenciou-se o mapa logístico. Então, trocando essas variáveis aqui, com o termo estritizado, no termo total, e o parâmetro de uma motoridade das forças de energia elástica da parte elástica dinâmica, com a energia de superfície e a velocidade, construindo-se parâmetro de controle, nós não tivemos a equação do mapa logístico, de que o estágio K, de velocidade no caso, depende do estágio K, mas não depende do estágio K. Então, a interpretação que nós temos para essa situação é que a energia injetada interage com a própria clínica a um passo seguinte, formando a superfície, gastando uma quantidade de energia de superfície, então, o que já foi gasto, é, vamos dizer assim, interage com o que está acontecendo instantaneamente, e essa interação se prossegue até atingir o limite máximo para a velocidade. Então, com esse, vamos dizer assim, com esse mecanismo, nós temos aí todas as consequências que são naturais desse funcionamento, dando lugar para a classificação, para a estabilidade. Então, nós temos uma forma quadrática para a energia elástica injetada e uma forma linear para a energia gasto, a energia de superfície. Então, originalmente, o professor de ferro é a equação de estado da energia como sendo a máxima dissipação. Porém, não havia nenhuma referência ao direito de recado. E aí, dentro das interações que se pode calcular, ou para o domínio e a velocidade, nós temos as funções que vão sendo é, é, iterativas, umas sobre as outras, formando várias funções para construir um mapa final. Agora, veja, essa situação está vindo do princípio do professor que eles veem, de um sistema iterado como o Time Deleiro, e está a gente, que vai gerar uma solução para o problema da fratura na forma de mapa logístico. Então, várias interações feitas em vários ciclos, constrói esse mapa para diferentes períodos ou ciclos de interação. E nesse sentido, nós podemos começar a explicar os resultados não ideais da estabilidade. Ou seja, o Time Deleiro, entre o micro e o macroscópio, né, torna-se responsável pelo desagradamento das velocidades, e, portanto, existe uma diferença entre a entrada e a saída do Time Deleiro. Esse Time Deleiro provoca as multiplicações, junto com a estabilidade, produzindo duas situações normalmente provadas para a saída da energia. E esse Time Deleiro, como sendo recursivo, apresenta um sistema feedback, que é um sistema retroalimentado, ou interado, como dizer assim. E nessa situação, nós temos as condições de estabilidade. Um estado, que seria ainda reversível, quando não há energia suficiente para quebrar. A trinta estável, quando começa esse processo estável de quebra das fissuras. E um estado. No estado, a quantidade de energia suficiente, e ainda só tem a energia para as multiplicações, que começam a acontecer a partir do parâmetro 1 igual a 2, e assim por diante. Bifurcações sucessivas vão acontecendo, até formado um completo mapa de bifurcações possível. Esse mapa de bifurcações representa um espaço amostral de tudo que é possível acontecer dentro daquela configuração experimental. Não necessariamente tudo isso vai ser reproduzido, mas dependendo das condições, as velocidades vão estar dentro desse conjunto. Então, com esse modelo, nós conseguimos um resultado para a velocidade de energia de 0,33 enquanto o experimental é 0,34. Nós conseguimos explicar a faixa de instabilidade para bifurcações. E nós conseguimos criar uma coisa que agora está sendo muito utilizada, que é graficar o estágio seguinte, em função do estágio anterior, com linhas recursivas. Então, a ideia é conseguir reproduzir o padrão dessas linhas recursivas. Então, quanto mais próximos são os poucos desse padrão, mais está se aproximando do construimento. Então, aqui, a gente vê que existe a recursividade está, vamos dizer assim, dentro do que se espera com uma velocidade inteira, obviamente. E aqui, também, uma outra forma de se construir é a velocidade do padrão das linhas recursivas. Então, nós temos aqui, também, próximo a cada ponto experimental, um ponto teórico que está muito se aproximando desse padrão. Então, começamos a caracterizar as pessoas por dentro desses padrões, onde qualquer mudança sensível produz um padrão totalmente diferente. Então, quando a gente tem um padrão que vai se aproximando do que é o resultado experimental, nós começamos a ficar satisfeitos. E aqui, nós começamos a fazer a reprodução, o ajuste do cálculo feito pelo mapa logístico, no caso, né, usando-se as equações de estabilidade, da velocidade e função do cumprimento da trinta. Então, nós começamos a perceber que nós conseguimos reproduzir as instabilidades a partir do mapa teórico. Em função do tempo, a mesma velocidade também apresenta a instabilidade em função do tempo. E aí, nós também estamos começando a ficar satisfeitos com esses resultados, porque até então nós conseguíamos um conjunto completo de explicações. Então, para finalizar a minha instituição, eu quero dizer que, como foi feito até agora, nós conseguimos explicar o processo de estabilidade, a inatingibilidade, que embora já tenha sido feito antes, mas eu estou completado pela utilização do time delay, a ramificação das misturas, o padrão de placar o formato e a dissipação de energia. E como, por consequência, nós temos um novo critério da instabilidade das misturas em vários estados. muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Estão abertas as perguntas que houveram? Muito obrigado. Eu vou me emocionar, porque eu tenho muita atenção também. Portanto, muitos parabéns pelo trabalho que está acontecendo. Eu queria saber, conseguem realmente me ver, já com bastante decisão para os outros estes aspectos, e qual é o tipo de materiais? Eu queria fazer esta pergunta. Portanto, se forem materiais soltênicos, como, por exemplo, o osso, podem unitar estes aspectos à parte de farinas de ossos? Sim. Então, a nossa pesquisa ainda está utilizando os materiais frágeis. Então, o que acontece é que os processos de dissipação de energia, como o princípio ele é abrangente, a princípio a gente espera que ele possa combinar toda esta situação. Então, quando nós tivermos um outro tipo de material, uma vez que haja ramificações de trinta, é possível que também possa ser, vamos dizer assim, adaptado a uma situação em que considera o risco para alguns materiais. Bom, então, existem alguns tipos de base. Um deles são altas taxas de energia, onde se faz o carregamento do uso, e a parte da ramificação, o surgimento das ramificações. Então, uma das últimas dúvidas que ficou, é que fica com o cálculo constitucional. Sim, não sei. Porque se você puder, numa escala absoluta da ramificação, da ramificação, da ramificação, fica com uma recta, qual a certeza? E isso é o tipo de investigação da ramificação constitucional. É. 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 As coisas estacionais manifestam-se. Sobretudo nas baixas circunstâncias. Ali é que se não ocultam. Daí o tal tempo ou a distância prolongando. De modo que pode acontecer que demora algum tempo até se perceber que não há defeito. Mas tem que estar. Ok. Então, por exemplo, no caso de sismo, será que isto se aplica? Porque depende do tipo de pouco de cálcio. Há vários tipos de tremores de perna. Não são todos causados da mesma maneira. A injeção de energia não é a mesma. Há aqueles fenómenos lentes que vão acumulando para a pele dos súbitos. Como é que você pensa que isto poderia bem ser aplicado? Então, aí nós temos uma configuração única. E trabalhamos com marfologistas. Se nós mudarmos a configuração matemática e a configuração experimental fazendo a correspondência matemática do que foi colocado experimentalmente na relação de nova configuração, nós temos um mapa logístico. Então, assim nós podemos fazer uma família com mapas logísticos em que cada configuração experimental, em que cada tratamento matemática relacionado específico vai dar para os específicos no caso da relação móvel. Então, eu imagino que se cada caso é uma região de tudo, então, conhecendo-se as condições e equacionando-se elas, nós podemos ser organizado, não é? Mas fosse assim, bom. A progressão do tempo, você não consegue. Portanto, vocês mudam as páginas, depois para ter uma progressão do tempo, queriam ter um dos quadros que eles tocassem para... Pronto. Fazer a progressão do tempo? Sim. As condições de... As condições de... Então, nós temos duas situações. A situação geométrica é aquele padrão que se aparece e fica lá, as três coisas lá, depois que a pessoa fica lá, você pode fotografar e não vai mudar. E tem alguma coisa que vai acontecer em um tempo. Então, as duas situações vão estar para reclamar. Então, em primeiro lugar, essa aqui aparece. Fica um padrão, pode funcionar ali. Mas essa aqui vai acontecer. Então, o tempo, se a dinâmica for bem feita, a descrição da própria interatividade das equações vai fazer a progressão estocática. Porque a função vai trabalhar sobre ela mesmo. Ela passa. Então, se a pedagogia estiver bem descrita, ela vai, vamos dizer assim, convergir em todos os tempos. Agora, se ela não estiver bem descrita, ela vai com a pedagogia de um certo tempo. Então, aí, depois, tudo certo. Qual é a tendência, por exemplo, do fluxo da energia, para a ponta do fluxo da energia? Então, nesse caso, que é apenas um exemplo inicial, que é um ato de projeto, é linear. É linear. Mas, quando você tem novas configurações e configurações para outros carregamentos, e que não seja só tração, que você tem a compressão, ou mesmo direcção, aí nós começamos a entender esse, as quadráticas e as superiores. E após o termo de processo de estudar, que tem um ato de projetos para os carregamentos, eu não posso fazer isso. Eu não sinto muito a possibilidade. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer isso, porque eles falam que difficultar uma doença. Obrigado.